E fala pessoal, quem está falando aqui? É o Rafael Neves e nesse vídeo vou responder a seguinte pergunta do Matheus Ferraz Rafael, onde a calvície já está avançada, que tem apenas umas penúgens muito pequenas e muito finas? Nesse caso, volta o cabelo a ser volumoso, grosso e com densidade? Existem três tipos de homens que vão tratar a queda de cabelo e a calvície O primeiro é aquele que tenta de tudo, mas não tem resultado O segundo até tem um pouco de resultado, mas o cabelo já volta a cair E o terceiro são meus alunos, aqueles que de fato tem resultado Aí na tela está aparecendo alguns antes e depois de homens que aplicaram a metodologia de 5 etapas Que foi abordado lá no WhatsApp E se você quer fazer avaliação comigo, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo e finalize a sua inscrição É o seguinte, existem alguns pontos importantes que a gente tem que estar analisando Porque existe sim uma grande chance, uma grande chance do cabelo realmente começar a nascer vários novos fios E também a desenvolver esses pequenos fiozinhos que estão aí no couro cabeludo Claro que dependendo da calvície muito avançada, alguns folículos ali podem se cicratizar Mas não são todos, tá? Não são todos Vários fios têm capacidade de voltar ainda Claro que com o tratamento certo, com o estímulo certo, o cabelo pode sim se desenvolver Claro que você não vai poder comparar quando você tinha 15 a 18 anos Não tem como porque já está avançado, alguns folículos, como eu falei, já está cicatrizado Porém, você consegue retornar seu cabelo com 80% até 90% de chance de voltar seu cabelo como era antes Certo? Então, primeiramente, a gente tem que analisar alguns pontos, como eu falei anteriormente Para a gente poder ter melhor resultado Primeiramente, como é que está seu estilo de vida? Porque, por exemplo, você falou que tem vários fiozinhos finos e pequenos em seu couro cabeludo Porém, ele não se desenvolve Primeiramente, você está fazendo exercícios e está se alimentando bem? Porque quando você é sedentário e se alimenta mal Algumas tubulações, entre aspas falando, né? Alguns vasos sanguíneos Vamos dizer que não é que esteja obstruído Mas a qualidade dele pode ter perdido com o tempo E com isso não consegue passar tantos nutrientes aí para o seu folículo Porque devido à má alimentação O nosso sistema circulatório não fica tão eficaz, assim dizendo E alguns nutrientes, que é vitaminas, minerais e aminoácidos Não chegam tão facilmente aí no seu folículo Ao ponto de não fornecer esses devidos nutrientes E com isso o cabelo não desenvolve, não cresce, não engrossa e não fica forte Segundo ponto Qual é a causa que tirou essa queda de cabelo? Foi DHT? Se for DHT, primeiramente No caso, seria importante Não primeiramente, porque primeiramente é um estilo de vida saudável Segundo, é você tratar aí o DHT Porque provavelmente o DHT está afinando aí o seu folículo Ao ponto de ficar tão fino e depois cair E chega um ponto que não desenvolve mais Devido a esse hormônio estar presente aí no seu organismo Então você tem que tratar de maneira eficiente o DHT Para tirar ele da jogada Para não haver mais afinamento capilar Com isso, você tendo uma alimentação saudável E praticando exercícios Você vai sentir que os nutrientes cheguem com mais facilidade aí no seu cabelo E com isso ele possa se desenvolver novamente Rafael, tem como otimizar ainda mais o resultado? Sei lá, dilatando mais esses vasos sanguíneos? Tem o minoxidil, exemplo Quando você aplica o minoxidil, você vai estimular a circulação sanguínea No local de aplicação, certo? E com isso você pode desenvolver novos fios Mas você vai ter a eficácia do produto Se você se alimentar bem Fazer exercícios e também se suplementar de maneira correta Existem bons suplementos de A a Z E também suplementos capilares que você pode estar utilizando Somado a uma boa alimentação E com isso fornecendo excelentes nutrientes aí Para o seu couro cabeludo E com isso desenvolvendo novos fios Claro que existem outras estratégias de otimização Um bom shampoo anti-queda Um bom shampoo para reduzir a oleosidade Porque também a oleosidade dá uma atrasada no seu tratamento O que mais? Você pode utilizar algum óleo vegetal Que pode também otimizar seu resultado E também otimizar o poder do minoxidil Porque o minoxidil tem uma função interessante Estimular a circulação sanguínea no local Mas tem óleos que além de fornecer nutrientes Ele também ajuda nessa vasodilatação Assim dizendo O que mais? É basicamente isso Claro que existem vários abordagens Que você pode estar aplicando Mas respondendo a sua pergunta Sim, pode voltar sim A desenvolver esses fios Porém com a estratégia correta Porque quando você tem uma estratégia bem eficiente E aplicando todo o santo dia Com foco e disciplina Você consegue sim desenvolver Vários e vários e vários novos fios aí No seu couro cabeludo Eu vou dar um exemplo É porque eu já postei vídeos anteriores Eu postei esses dias Um resultado de um camarada Que estava completamente liso O couro cabeludo E o cabelo do camarada voltou Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Para vocês verem, tá? Que também aplicou a metodologia E teve esse resultado absurdo Deixa eu só reduzir um pouquinho A minha imagem aqui Para vocês verem, tá? Daqui a pouco eu volto Para o tamanho normal Deixa eu botar aqui em cima Pronto Aqui é o antes e depois dele Você vê que realmente Tem uma cabeça bem avançada E realmente está voltando Claro que ele penteou para frente Para maximizar a estética Mas se você tem um olhar E tem uma visão crítica Você vê que isso aqui é um resultado absurdo Ok? Desse para esse É um resultado muito absurdo Se não me engano Foi de quatro meses aqui Tá? Então, respondendo a sua pergunta É possível sim Basta desenvolver Basta você Introduzir aí na sua vida A metodologia de cinco etapas Aplicar dia após dia E com isso Você tem um resultado Aí fora da curva Tá? Então eu espero que você tenha gostado Espero que esse vídeo Tenha feito sentido para você Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E dúvidas Vai deixando aqui embaixo Que eu sempre estarei te respondendo Então é isso Um forte abraço Fica com o nosso grande E maravilhoso Esse modelo E tchau